Olá meu aluno, tudo bem? Mais uma disciplina para esta quarta-feira. Vamos lá? Disciplina de arte, ética e cidadania junto. Vamos lá no seu livro didático, página 177. Vamos lá? Está falando de autocuidado, certo? Você vê aí a tabela nutricional de alimento. Nós ouvimos muito falar de nutricionista, de nutricional, se o alimento contém nutrientes suficientes para o nosso corpo, para o nosso organismo e nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Tá, mas como que eu posso ter cuidado em relação a isso? Na tabela, todo o alimento que nós compramos, você pode verificar lá a tabela. É obrigatório colocar o percentual de valores diários. Então, quando você compra o seu leite, você vai lá na tabela, lá está todas as informações que nós precisamos verificar para comprar um produto de boa qualidade. Então, tem o valor energético, o carboidrato, qual é a porcentagem, tá? As proteínas, gorduras totais, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Então, você tem lá todas as informações de todo e qualquer produto. Claro que, olha, você vê aí, olha, a porção, uma porção de 25 gramas na barra de cereal A e na barra de cereal B. Você pode observar que existe um percentual maior ou menor desses carboidratos, dessas proteínas, dessas gorduras. Então, varia de produto para produto. Nem todos têm a mesma capacidade, têm a mesma a mesma quantidade de nutrientes ou não. precisamos sim, certo? Observar isso. Pegou o produto, vai procurar quais são os valores. Por quê? Muitas vezes comemos coisas que não são saudáveis para o nosso organismo. Precisamos acompanhar. Vamos lá no texto? Então, veja lá. De certos nutrientes que alimentos possuem como? Carboidratos, proteínas, fibra alimentar, sódios e diversas gorduras. Essas informações auxiliam na hora de comprar produtos similares e optar pelo alimento mais adequado. Para uma alimentação mais saudável, devemos optar por produtos com alta porcentagem de VD para fibras, alimentos e baixa porcentagem para gorduras saturadas, gordura trans e sódios. Então, esse texto está mostrando para você como você selecionar o produto que você vai comer. Para dietas com refrições alimentares, a escolha varia conforme a conveniência. Por exemplo, uma pessoa portadora de diabetes deve escolher produtos cuja composição tenha pouco ou nenhuma açúcar. Aí tem duas tabelas nutrientes nutricionais e diferentes barras de cereais. Então, vocês podem ver aí o valor energético e o VD de cada um. Então, tem um que tem algumas porcentagens a mais. Certinho? Você vai escolher um produto de sua preferência onde aparecem as informações nutricionais. Cole no seu caderno, depois escreva sua opinião sobre a importância de comprar produtos com essas informações. Muito bem. Você vai, com certeza, na sua casa, todos os dias, consumir algum produto. Porque todos os produtos que nós consumimos têm essa tabela. Você vai escolher um, uma tabela. Você vai recortar bem bonitinho. Vai colocar, colar no seu caderno de ética e cidadania. Não esquecendo de cabeçalho. Eu pude observar que nos alunos de aulas presenciais estão com dificuldade de fazer as atividades de acordo com as orientações da professora. Você que está aí em casa assistindo as aulas online, por favor, faça com capricho. Chegam tarefas aqui que ficam difícil da professora fazer a identificação. Fica difícil da correção. Vamos fazer um capricho? Por isso a professora diminuiu as aulas. Para que você possa acompanhar com mais eficiência, com mais excelência. Certo? Pregou? Ok. Eu quero ver, né? E eu quero que você me identifique a tabela de que produto que é. Se é do arroz, se é do feijão, se é do açúcar, se é do leite, se é do doce que você comprou. Eu preciso que você coloque a identificação. Ou seja, o título do seu produto, da sua tabela. Certo? Muito bem. E em seguida você vai colocar a importância de comprar produtos com essas informações. Por que e para que? Outra coisa, quando você vai colocar a sua opinião. Eu sei que na hora que você fala, verbaliza a sua opinião, você tem facilidade em verbalizar. Mas na hora de escrever... Hum... Que triste. Da mesma forma que você verbaliza, que você fala a sua opinião, é só você ter cuidado na hora de escrever. Outra coisa, envolvendo letra, não colocando letra maiúscula nos lugares adequados. Iniciando frase com letra minúscula, está errado. Vamos prestar mais atenção? Porque eu tenho certeza que você sabe. Só está desatencioso. Você fez isso no caderno de ética e cidadania. Muito bem. Número dois, que é um desenho livre. É um desenho livre? Não. Todo desenho conta uma história. Quando eu falo de todo desenho contar uma história, história visual. Quantas vezes você não pegou um livro, um gibi e lá só tem uma figura? Aquela figura conta uma história. Você pode criar uma história em cima daquele desenho que você quiser. Com relação àquela figura. Muito bem. Então, eu quero que você faça um desenho no seu caderno de desenho e escreva a sua história. Como eu quero que você faça isso? Você vai pegar o seu caderno de desenho, vai dividir a folha ao meio. Numa parte você vai fazer o seu desenho e na outra parte você vai fazer a sua história. Não esqueçam que tem que ter parágrafo. E todo o parágrafo vai iniciar com letra maiúscula. Após o ponto final, também eu começo com letra maiúscula. Então, escreva a sua história de acordo com o seu desenho. Não quero que vocês façam um desenho X e uma história Y. Não, a história do desenho tem que ser da mesma forma do desenho do texto. Da forma escrita. Então, desenho, forma escrita tem que estar mais ou menos adequado. Certinho? Realizou a atividade? Ok. Está na hora de você enviar as fotos pelo nosso WhatsApp. Ok? Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau.